Música Fala rapaziada, beleza? Beleza, ouve aqui e serem vindos a mais um vídeo E bom pessoal, hoje estamos aqui para voltar com a nossa série de Batalha de Lendários Meu, faz meses que eu não trago a série Eu estou morrendo, morrendo de saudade dessa série E meu, para quem não lembra, ou para quem é novo no canal e não sabe como funciona a série É o seguinte, bom, a gente tem o nosso Pokémon aqui Que no caso é o Mewtwo, que foi a última vez, né? Vocês lembram do nosso querido e grande Mewtwo? Bom, a gente vai ter aqui no baú um pack de Luke Block Dez diamantes, Master Ball e Pão, né? E vamos ter essa arena aqui que a gente tem que entrar aqui dentrinho Tem que ficar aqui dentrinho, aqui dentrinho, aqui dentrinho Beleza, entramos Beleza, eu estou lagado, será? Não sei Deixa eu ver, está dropando isso daqui? O que isso daqui não está dropando? Isso daqui está dropando? Deixa eu ver Vamos ver Vamos ver Ué Ué A Luke Pixelmon, será que... Ah, tá, não está dropando, mas tudo bem Bom, a gente vai abrir esse um pack de Luke Pixelmon, galera E a gente vai ter que desafiar todos os lendários que vierem Todos os lendários que vierem Por exemplo, o Moltres, Articono E o nosso Mewtwo tem que ganhar Se o nosso Mewtwo perder, ele vai para o nosso PC E quem assume é o lendário que ganhou, beleza? E assim vai, belezinha, belezinha? Então, meu, eu tenho esses diamantes para colocar aqui Caso eu queira que venha algum lendário Tipo, sei lá, se não tiver vindo nenhum lendário Para dar uma força, né? Que daí, para quem não sabe, o diamante faz a Luke Pixelmon de 100% Tem o nosso pãozinho E a Master Ball para capturar o lendário Se derrotar o nosso Mewtwo, né? Bom, o nosso Mewtwo, vamos ver aqui Ele tem Recover, Psych, Aminize Psycho Cut Ele é normal, não aumenta o especial ataque Não diminui, não faz nada, beleza, então Então, vamos começar, vai Um Hufflet, não é lendário, ok Um Rouse, certo Se Viper, beleza Ratatá Um Leavenham, beleza Ai, ah não Ah não Nossa, agora, vamos voltar lá Agora, vou abrir aqui também Um Serpere Ai, TNT Ai, TNT, ai, TNT Homem, bom, meu Deus do céu Bom Nossa, explodiu tudo a ponte, velho Arrebentou com a ponte Nada Um Hitmonchan Um Camerupt Um Corsola Corsola Corsola, o que é isso? Não sei, beleza Um Cedra Opa, isso é bom Isso é bom que a gente pode usar Ai, pode usar Pode usar Pode usar sim Pode usar sim Pode usar sim Não, pode usar sim, Wolf A gente pode usar sim Bom, se viesse Hurricane Que a gente seria bom pra gente Né Vamos lá O Tony Nada Nada Um Martini Nada Bruxa Bruxa não Bruxa não Bruxa não Corre Corre Vamos voltar pra nossa culpa ali Vai O Nidoran Macho Nada Nada Um Gullet Um Bubasalto Caraca, velho Não vem nada, galera É, tá complicado De vir lendário Esse trem aqui, hein Tá, vamos aqui então Fazer a nossa look pixel Um monte de 10 De 100 Vai, de 100 Vamos ver Metagross Não é lendário Mas é bem difícil Não é lendário Mas é bem difícil Olha Outro Psyche nele Beleza Vamos lá Mega Mewtwo Mano, esse daqui É o Mega Mewtwo mesmo, velho Esse daqui é o Mega Mewtwo Ele é até shiny Beleza Não veio nada Armaldo Ai, templo Tempo, templo Meu Mewtwo Nossa, achei que eu ia morrer agora Agora eu achei que eu ia morrer Beleza Um Cubone Nossa, velho O meu coisa O meu irmão Tá, eu tenho só mais 4 look pixel monstro Tá de sacanagem Que é minha cara, né Tá De sacanagem Com a minha face Tá de sacanagem Com a minha face Meu irmão de zero Tá, tem mais 3 Vamos lá Tá, nenhum Ai, meu Deus do céu Quanto Tempo Ai, eles quebrei o negócio do meio Show Ai, mano Tenho só mais uma, velho Só mais uma, galera Só mais uma Ah Mata logo Mata logo Mata logo Vai Tá, show Não veio nenhum lendário, velho Tá, mas eu tenho 25 look pixel monstro ainda Tenho 25 look pixel monstro Pode ser que venha alguma coisa de bom Pode ser que venha algum lendário aqui, né É, vamos ver Vamos ver Vamos torcer pra que sim Ah, mano Sai daqui, creeper Sai daqui, creeper Bom, se não vier lendário, galera A gente vai spawnar alguma coisa aqui, beleza? Nossa, o pincer aqui tá muito lindo Nossa, cara O pincer tá muito lindo, mano Beleza Contenta cruel Ai, meu Deus O meu filhinho O meu filhinho Tá Beleza Um Dudu Não Um Raul Um Flygon Nada Um Politoed Um Treinador Level 40 Um Bubassalto Ai, um Templo Nada Um Polo Um Blastoise Não Ah, não Ah, mano Eu pulei na água pra não pegar em mim, mano E pegou E pegou Oh, tá Tá, galera Usei o meu 1 pack de Luke Pixelmon E não veio nada Então sabe o que isso quer dizer? Que eu vou ter que spawnar Qualquer lendário que eu quiser Só que level 100, velho Ah, então, meu Deixe nos comentários algum lendário Caso não spawne, galera Então Vamos lá, velho Bom Cara Eu vou dar um Poker Hill Pra meus ataques voltarem E vou spawnar, velho Um lendário level 100 Eu vou spawnar um lendário bom, velho Eu vou spawnar um lendário bom Poker Spawn Um Um Lugia Lugia Não Mil L, velho 100 Vamos lá Vamos lá, galera O meu mil tiro é level 80 E o mil é level 100, velho Vamos ver se eu consigo derrotá-lo, né Vamos lá Psych Beleza Beleza Ele não se transformou Ele não se transformou Ai, não Recover Beleza Outro psych Outro psych Boa Outro psych Nossa Nossa Lembrou-me que é melhor de 3, galera Nossa Vai Ele só não pode usar aquele ataque dele Deixa eu ver se o psych Eu te tiro mais Não, não tiro bosta nenhuma Amnésia Tiro nada Vai, vai, vai Psych Ai Ai, tá machucando Beleza Beleza Psych Beleza Mais um Boa Mais um Mais um Mais um Mais um Beleza 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 Um 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 E agora Um último mil Não, run Run Eu tenho que Mas vamos batalhar Não, vamos não Vamos não, run Porque é riu Beleza Agora vamos Agora vamos Vai Psych Beleza Tirou bastante Tirou bastante Mega mil Contra mega mil Tio Vamos lá Mega mil Contra mega mil Tio Boa Boa Ele só não pode se transformar Velho Como eu uso o Amnésia Então eu uso o Psych Como eu uso o Amnésia Então eu uso o Psych Boa 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 Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Falta pouco Vai Vai Ai acabou Agora você vai pro Psycho Cut Matou 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 Boa Boa galera Boa Então isso quer dizer que o nosso Mega Mewtwo Ele vai ficar pra próxima rodada Então meu Comenta aí embaixo galera Pokémon lendários que eu possa usar Pra Pra Vim aqui se não vier o Pokémon O Pokémon lendário Beleza Então é isso aí galerinha Eu espero que vocês tenham gostado Hoje foi só um lendário Mas meu Deu trabalho Quase que a gente perdeu aqui galera Então meu Eu espero do fundo do coração que vocês tenham gostado Se você gostou já sabe Deixa que tem likezão maroto aí embaixo Quiserem fazer mapas Se você sair aqui pode fazer à vontade Beleza E é isso aí galerinha Bom Aqui embaixo tem meu Twitter O meu Instagram E meu Snapchat Demorou? Então me segue lá que é nóis Então é isso aí galera Um beijo pra vocês Um abraço E tchau